Aí, DJ Ferribeiro é o trem, caralho, solta a putaria, porra Joga por seda pro alto vazia, tá do jeito que você pede Pirocada, pirocada no grelho da piriguete Sem parar essa puta vem jogando a raba, sabe que provoca a tropa Tão toma, tão toma, tão toma, tão toma sua gostosa Tão toma, tão toma, toma a pirocada que tu gosta Vai sua puta, sua cachorra, sua safada ou dinária piranha Vai sua puta, sua cachorra, safada ou dinária piranha Vai sentando, vai quicando Vai, vai sentando, vai quicando, rebolando, chacoalhando, arremessando, vai jogando essa putra Vai, sua puta, sua cachorra, sua safada, hoje na hora é piranha Vai, sua puta, sua cachorra, safada, hoje na hora é piranha Vai sentando, vai quicando, chacoalhando, arremessando Vai, vai sentando, vai quicando, rebolando, chacoalhando, arremessando, vai jogando essa putra É pão nessas piranha, pão nessas cachorras 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 Vai sentando, vai quicando, chacoalhando, arremessando Vai sentando, vai quicando, rebolando, chacoalhando, arremessando Vai jogando essa potra Caralho, DJ Kelvin É louco, filha da puta Joga a buceta pro alto vazia, tá do jeito que você pede Pirocada, pirocada do grelho da piriguete Sem parar essa puta, vem jogando a raba Sabe que provoca a tropa Então toma, 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 sua gostosa Então toma, 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 toma Pirocada que tu gosta Vai sua puta, sua cachorra Sua safada, ordinária piranha Vai só puta, só cachorra, safada ordinária, piranha vai sentando, vai quicando Chacoalhando, arremessando, vai, vai sentando, vai quicando, rebolando, chacoalhando, arremessando Vai jogando essa potranca É pau nessa piranha, pau nessas cachorras É pau nessas piranha, é pau nessas cachorras É pau nessas piranha, é pau nessas cachorras É pau nessas piranha, é pau nessas cachorras Vai sentando, vai quicando, chacoalhando, arremessando Vai sentando, vai quicando, rebolando, chacoalhando, arremessando Vai jogando essa potra Caralho, DJ Kelvin, descer noco, filha da puta Caralho, DJ Kelvin